A venda de garagem já está se tornando tradicional aqui no Day Care, porque a gente gosta de desenvolver nas crianças esse senso de responsabilidade, de cidadania e de colaboração. Então, dessa vez a gente decidiu fazer um pouquinho diferente e decidiu fazer uma venda de garagem de incentivo à leitura. Fazer os livros circularem, conhecimento aumentar e eles desentocarem esses livros que estão juntando pó em casa. E como é que se faz? As pessoas vêm e compram os livros ou podem até trocar esses livros? O que a gente está organizando é justamente para que ele faça o livro circular. Então, ele vem aqui e pode vender, trocar ou doar. Ele escolhe. Nos Estados Unidos, as vendas de garagem são muito populares. As pessoas praticamente se desfazem daquilo que tem em casa para renovar o imobiliário ou qualquer coisa assim. Aqui o objetivo é fazer com que os livros tenham essa mesma finalidade, ou seja, não descartá-los, mas fazer com que eles vão para outras mãos, é isso? Exatamente. A gente está aí numa fase onde os e-books estão em alta, mas eu ainda valorizo muito você ter o livro na mão. É muito bom a leitura, o conhecimento, a viagem através do saber. Então, o que a gente quer é incentivar isso nas crianças. E começa que horas da manhã e vai até que horas? Começa às 10 da manhã e vai até às 3 da tarde. O pessoal que quiser passar por aqui, trazer os livros para trocar, para dar uma olhada, doar, vender, se sintam à vontade e podem vir conhecer.